Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta bomber maravilhosa. Gente, o que falar deste tecido? Olha este tecido, os aviamentos. Gente, maravilhosa, fala sério, hein? Este tecido aqui é um neoprene que eu recebi lá do Saia de Saia. Inclusive, eu recebi os punhos aqui para a gente fazer, o zíper destacável. Então, vocês encontram tudinho lá no site do Saia de Saia. Eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no box de informação com links para vocês clicarem e direcionar vocês direto para a página. Se você está me assistindo e você não sabe costurar, não fica triste, porque agora o Saia de Saia, eles estão vendendo roupas prontas. Então, eles já tem até bomber lá para vender saias, vestidos. Gente, tem muita coisa, vale super a pena você conhecer a loja do Saia de Saia. Vai ter molde desta bomber aqui do 36 ao 56 lá no blog. Então, se você quiser aprender a fazer esta bomber super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a bomber, que eu tinha prometido para vocês. Então, estou trazendo aqui. É bem simples de fazer e rapidinho. Vou colocando aqui o molde no tecido e vou cortando. No molde está falando quantas vezes você precisa cortar cada parte. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí Cortou todas as peças, já vamos começar a montar. Vamos pegar aqui as nossas mangas, aí você vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral, fechando as duas mangas, tá? Fechou as mangas? Vai vir aqui com a parte das costas, que a gente cortou na dobra do tecido. E vai colocar aqui, olha, as laterais. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, dos dois lados. E vai passar uma costura pelas laterais e pelo ombro, fechando já a sua blusa. Fez isso? Já pode colocar as suas mangas, que já vão estar fechadinhas. Você vem aqui e encaixa a sua manga aqui, olha, dos dois lados, já colocando as duas mangas, tá? No meu caso, gente, como eu não tinha tecido suficiente, a pala das costas eu cortei separado. Mas se você tiver tecido, você vai cortar isso aqui na dobra do tecido. Então, não tem necessidade de unir que nem eu vou fazer aqui. Eu vou passar uma costura aqui, unindo a pala das costas, porque eu não tinha tecido suficiente pra fazer esse processo, certo? Vou pegar aqui o revel da frente e vou passar uma costura aqui, olha, dando o acabamento, tá? Você pode passar aqui dando o acabamento ou nem precisa, porque como esse tecido não desfia, também não tem necessidade, tá certo? Gente, tudo que eu vou fazer, na verdade, não é tudo. Algumas partes eu vou fazer na overlock e outras partes eu vou fazer na máquina reta. Pra quem não tem overlock, não tem problema, você consegue costurar o neoprene na máquina doméstica comum. É só você usar aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? E no ponto zigue-zague da sua máquina. Eu vou costurar algumas partes na máquina, que vocês vão ver. E eu nem vou costurar no ponto zigue-zague, eu vou costurar no ponto reto também. Então, aí fica a seu critério. Se você achar que a peça vai esticar muito no corpo, então, eu aconselho a usar o ponto zigue-zague. Se você achar que a peça... Se você for fazer um tamanho maior pra ficar mais soltinha, você pode fazer no ponto reto, que não vai arrebentar a costura, tá certo? E aí E aí E aí Então, pessoal, olha. Eu montei a minha blusa, ainda não coloquei as mangas, tá? Eu vou colocar, mas eu coloquei o zíper. Esse zíper é aquele zíper destacável. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu já coloquei o zíper. Eu já coloquei o zíper e coloquei o revelzinho aqui da frente, tá vendo? Mas se você tiver dúvida, é assim, gente. É bem simples, se você tá com preguiça de ir lá assistir meu vídeo, você vai colocar assim, olha. Ó, a blusa, tá vendo? A parte da frente da blusa. O zíper e o revel. E passa uma costura aqui, tá vendo? Ele é bem simples de colocar, porque ele é destacável. Então, é mais fácil de colocar. Aí, você vem aqui, quando você vira aqui pra dentro, vai ficar dessa forma aqui, tá? Com o zíper pregadinho aqui. O revel tá solto aqui ainda, olha. Na manga, eu não coloquei, eu não prendi. Porque eu vou colocar na gola e dar o acabamento. Então, a minha gola, ela não é aquela gola arredondadinha aqui na ponta. Ela é quadradinha. Então, o que que eu fiz? Fui na máquina. Ah, eu cortei ela no... No punho, tá? E fechei as duas laterais aqui da minha gola e virei essa costura pra dentro. Aí, o que que eu fiz? Achei o meio da minha gola e o meio aqui atrás da minha blusa. Aí, eu venho aqui e encaixo a minha gola aqui. E vou alfinetar a minha gola em toda a minha blusa. Ó. Eu cortei a gola um pouquinho menor, bem pouquinho. Pra quê? Pra dar uma esticadinha e ela ficar bem assentadinha no pescoço, tá? Então, você vai alfinetando aí a sua gola, vai esticando. O punho, ele tem essa facilidade, né? Ele é muito fácil de trabalhar, gente. Ó. Venho aqui com a outra ponta, coloco aqui no final do meu zíper. Ó. Ó. Eu tô alfinetando aqui, mas eu já vou realfinetar com os acabamentos pra não passar só uma costura. Ó, coloquei a gola, certo? Coloquei a gola aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó, o meu revel tá aqui, né? Eu vou vir aqui com o meu revel e vou posicionar ele aqui, olha, aqui em cima, tá vendo? Dessa forma aqui, olha, e alfinetar aqui. E aí, eu vou passar só uma costura. Quando eu virar esta gola, deixa eu só alfinetar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Tá, peraí, gente, eu vou alfinetar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, só tá alfinetado, tá? Então, quando você vira, olha, a gola fica toda bem acabadinha por dentro. Aí, você vem aqui com o revel das costas e vai fazer a mesma coisa, tá? Nas costas não tem nem necessidade se você não quiser. Você vai posicionar aqui, olha, e vai costurar dessa forma, né? Vai ficar viradinho pra ficar tudo bem embutido. Como eu disse, essa parte das costas não tem nem necessidade, tá, gente? É mais aqui a parte da frente pra dar esse acabamentinho aqui e ficar bem bonitinho, tá? Gente, então, deu pra entender aí como que faz? É só, então, vir aqui, deixa eu desvirar tudo, ó. Ir pra máquina agora e passar uma costura aqui prendendo. Se você achar mais fácil prender a primeira gola, depois você vem com a parte do revel e coloca e fica a seu critério, tá? Eu já vou passar uma costura só e já vou terminar aqui essa parte do acabamento da gola. E aí, a gente vem aqui com a parte de baixo aqui, olha, que é a parte que a gente vai colocar o punho ainda, tá? Também falta o punho na manga, né? Então, é só passar uma costurinha aqui agora, pregando a gola com os acabamentos dos revés, assim, olha. Tá certo? Gente, eu vou fazer uma mudança aqui no projeto pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, tá? Aqui, olha, vocês podem ver que eu coloquei este bico do tecido. Só que como a gente tá trabalhando com o neoprene, vocês vão ter um pouco de dificuldade nessa parte, tá? Então, em vez de ter este bico, o punho vai chegar até aqui. Se você não quiser colocar o punho aqui embaixo, você vai pegar e vai usar o mesmo tecido e fazer uma barrinha. Eu coloquei o punho nas mangas, aqui embaixo e na gola, tá? Então, na verdade, como que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai tá o seu zíper já colocado. Então, você vai colocar o seu zíper como eu fiz aqui, tá vendo? Olha, o zíper vem até aqui e aí a gente coloca o punho. Então, o seu zíper vai tá colocado. Aí, você vai vir aqui e vai fazer o mesmo processo, ó. Você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, vai passar uma costura e vai fechar seu punho. Pra ele ficar assim, olha, fechadinho, acabadinho. Aí, você vai vir aqui e vai colocar aqui embaixo do seu zíper em toda a volta, tá? Embaixo do zíper. Se você quiser colocar o zíper no punho, você também pode. Mas, dessa forma assim, vai ficar bem mais fácil pra todo mundo conseguir fazer. Então, na verdade, ignorem essa parte, eu vou até tirar do molde. Então, vamos fazer o seguinte. Como este vídeo eu quis fazer ele pra iniciante, então, eu vou tirar essa parte aqui que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Então, ela vai ficar reta, tá? Lá no molde vai ficar retinho. E aí, vocês fazem esse processo aqui. Dobra o punho e encaixa embaixo do zíper. Se você quiser colocar aqui, olha, deixar o zíper por último e colocar o punho assim, olha, também dá, é mais fácil, tá? A próxima bomber que eu fizer, eu vou fazer ela um nível mais elevado de costura, pra quem já sabe. Aí, eu vou fazer ela inteira forrada. E aí, eu ensino como fazer este acabamento aqui, tá? Pra vocês. Porque este tipo de acabamento, quem é iniciante vai ter muita dificuldade de fazer. Então, ignorem essa parte. Faz de conta que nós temos punho em tudo aqui, beleza? Aí, olha, por dentro ficou desse jeito, tá vendo? Eu uni aqui o ombro, né? Pra ficar uma coisa só. E aí, eu dei uns pontinhos aqui, pra isso daqui não ficar solto, olha, uns pontinhos na mão. Eu dei um pontinho aqui, aqui, aqui e aqui. Gente, ó, não parece do outro lado. Você pega só o fiozinho, tá vendo? Ó, nem parece. Ó, que você deu pontinho. Você só pega um... Ó, como que fica do outro lado. Tá? Só pra, na hora de vestir, isso daqui não ficar revirando pra fora. Então, está finalizada a nossa bomber. O molde vai estar disponível no site, do 36 ao 56. Lembrando que o molde vai estar um pouquinho diferente, então, por esse detalhe. Porque eu quero fazer essa primeira bomber, pra todo mundo conseguir costurar, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.